o salve salve rapaziada bom dia ótimo domingo para todos aí seguinte ontem eu fui fazer uns vídeos né convite do parceiro aí na região dele lá né e acabou que a gente fez um vídeo lá legal cara com a pé roxo muito lindo já tá rodando aí no canal aí todo mundo já tá vendo bacana demais o trecho que tem muita ave cara bastante jacum lá tem uma área de café brabo tem muito jacum cara tem muita coisa bonita para filmar logo vou estar retornando lá para fazer um vídeo top com esse rapaz né já é conhecido da gente e acabou que a gente fez um vídeo lá em um local que é conhecido como caldeirão da lagoa ferrada tem uma lenda cara incrível que há muito tempo um vaqueiro campeã no gado correndo com o gado acabou que ele caiu dentro desse caldeirão isso é uma lenda de muito tempo das antigas então acabou que a gente saiu cara nesse local e eu não poderia perder tempo cara fiz um vídeo vocês vão estar acompanhando esse vídeo aí é um mito que algum tempo atrás bastante tempo é o pessoal conta né o pessoal mais velho dizia que tem algum tempo aí que as pedras era mole não sei se isso aconteceu de fato aqui na minha região tem um local por nome de vininha costumo fazer vídeo de juriti nessa região tem uma pedra que tem o rastro de um burro uma pata só só que nesse local do vídeo em questão que eu vou rodar logo após esse tem cara as patas de um animal perfeita cravada na rocha a coisa mais linda do mundo coisa de surpreender a qualquer um então não podia perder oportunidade fiz o vídeo vai estar rodando aqui junto com esse inclusive aqui mandar um salve né para todos os parceiros que estão acompanhando o canal mandar um salve cara com um rapaz aí e tem dito aí que é muito meu fã e eu agradeço demais é colega do Erlange Araújo salve para você Erlange e por Valdinho o nome dele é Valdo parece Evaldo Edivaldo aí chama de Valdinho eu acho que é isso então um salve para você Valdinho para o Erlange para toda a galera que tá acompanhando vou soltar o vídeo na íntegra desse aqui para vocês verem que coisa linda para vocês vão se impressionar e logo eu vou estar retornando lá para fazer outros vídeos nesse mesmo local procurar mostrar a paisagem lá que é linda que acompanha o vídeo aí ótimo domingo para todos que tá acompanhando o canal aí galera e quem não é inscrito se inscreve compartilha deixa o like para fortalecer para que a gente venha fazer mais e mais e mais vídeos então ó junto e misturado acompanhar olha só que coisa linda show papai acompanha aí a gente tá ventando para caramba bora mostrar primeiro o caldeirão aqui aí depois eu mostro ali a pataquada aqui é como esse caldeirão aqui 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 é que diz que tem um raqueiro que caiu aí dentro pois tá certo então tá isso aí cambada ó nós no trecho ó se ligue aí que eu mostrei um negócio interessante para vocês uma chapada de serra aqui o menino ali falou ali o jades parcerinho ali aqui é chamado caldeirão da lagoa ferrada né pega visão aí ó ó que chapada o nosso intuito aqui era chamar pé roxo como vocês já viram aí no percurso aqui ó encantador só que hoje as pé roxo não estão querendo é nada aí nós passamos aqui para filmar esse caldeirão aqui diz uma lenda que diz que tem um raqueiro que caiu aqui dentro caldeirão da lagoa ferrada agora o mais interessante aqui cara vocês não acredita vou fazer um videozinho para mostrar para vocês vocês vão ficar surpresos porque na beira do caldeirão tem nada menos que o rastro de um burro o pessoal mais antigo diz que teve um tempo que a pedra era mole muitos dizem que é mito mas há vestígios que seja verídico essa história porque olha só aqui a entrada do caldeirão certamente aqui a entrada que bicho bebe né agora olha que interessante aqui ó olha só se não é o rastro de um burro ali está outra pata olha outra pata ali agora olha aqui o detalhe dessa pata aqui é ou não é o rastro de um burro o rastro do pé e o rastro da mão e segue adiante ó ali mais ou menos ele se posicionou para beber água é um negócio de doido aí o pessoal fala que antigamente teve um tempo que a pedra era mole na região que eu moro lá em Araras tem um local que tem uma pedra que tem um rastro de um burro dizem os mais velhos que foi na época que Nossa Senhora andava em cima de um burrico então está aí ó fato verídico é ou não é? eu como conheço muito bem a pegada de um burro de um cavalo eu tenho certeza cara que isso aqui não foi coisa inventada não isso aqui foi verídico está aí a patinha aí quem conhece um burro sabe que a patinha dianteira dele é bem pequenininha aí ó e tá aí ó o mito diz que tem um vaqueiro que caiu aqui dentro eu espero que ele não saia daqui para fazer nós correr daqui assombrado mas tá aí ó show papai o videozinho curto aí só para mostrar para vocês essas belezas nossas aqui ó ó o mestre aqui para chamar ó tamo junto misturado valeu tá aí ó